Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo para vocês e galera, olha só, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a unboxing da minha mais nova placa de vídeo, a GeForce GTX 1070 G1 Game da Gigabyte, beleza? Eu adquiri essa placa de vídeo semana passada, chegou hoje, então eu vou estar fazendo um vídeo de unboxing para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, eu não vou parar os testes na 760 e nem na 970, então o canal vai ficar aí com 3 placas de vídeo para a gente estar fazendo os testes nos games, beleza? Bom, vamos lá então, aqui é a caixa da placa, tá? De preferência bem grande, bem maior que a 970 que eu tenho aqui, né? Aqui na frente, deixa eu aproximar aqui, tem algumas especificações da placa, né? Aqui o Windforce, o símbolo, ela tem 3 fãs, tá? Que proporciona uma refrigeração muito boa Aqui o RGB Color, que dá para você colocar os LEDs da placa, né? Que ela tem os LEDs aqui em cima, depois eu mostro para vocês se der Aqui o Overclocking Edition, tá? Tem um programa específico e dá para fazer overclocking já, sem precisar fazer manual E aqui, né? As tecnologias que ela possui, né? Gameworks, Ansel, VR e DirectX 12, beleza? Possui 8GB de memória de vídeo, beleza? Vamos lá, aqui do lado, mas deixa eu ver aqui Aqui do lado não tem muitas coisas, agora aqui atrás a gente pode ver um pouco das tecnologias, né? A gente pode colocar várias cores aqui nos LEDs, aqui em cima da placa E aqui o sistema Windforce, tá? Os 3 fãs aqui Refrigera bem, né? Então vamos lá, vamos abrir a caixa aqui Vamos ver Eu comprei ela na Kabum, tá? Deixa eu só tirar aqui O bicho é escroto para tirar, filho Eu vou até rasguei a caixa já, maravilha Tá, tiramos ela aqui Beleza Aqui a caixa que fica a placa de vídeo, certo? Escreto G1 Gaming aqui em relevo Beleza, dá para vocês verem aí Aqui atrás, deixa eu ver, não tem mais nada, é uma caixa preta normal Vamos abri-la aqui Bom, aqui também tem um timbrado aqui, ó G1 Gaming, tá? Não sei se a imagem está boa aí, galera, porque a Ibicana é muito boa, não Aqui está só a placa Aqui dentro dessa caixinha G1 Gaming tem mais alguma coisa aqui dentro Deixa eu tentar abrir para vocês verem aqui Meio estranho aqui Ah, beleza, aqui por cima Aqui dentro da caixa vem, vamos ver Tem guia de instalação, deixa eu ver se tem mais alguma coisa além disso Deixa eu só pegar aqui para vocês para mostrar É, não tem mais nada, é só aquilo lá mesmo Deixa eu colocar aqui embaixo Aqui tem um guia de instalação, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui As informações aqui, né? De como instalar, de como usar Deixa eu colocar mais aqui Beleza Tem um CDzinho, né? Seria da placa de vídeo Não vou usar ele, vou usar do site da NVIDIA, né? Que é mais atualizado Esse aqui é só para instalar e usar a placa, né? Não está atualizado Esse aqui poderia até vir um adesivo, né, cara? Esse cara fez uma escrotidão Só vê a placa, o CD e o manual e foda-se, tá ligado? E aqui está a belezinha, né? Olha aqui Que maravilha Vamos tirá-la daqui Bicho é pesado, hein, irmão? Bem pesadinho A caixa por dentro aqui, deixa eu mostrar para vocês Não tem mais nada, só uma espuma Esse cara é foda, né, velho? Podia vir algum brinde, né, cara? Meu Deus Ela caiu lá atrás Beleza, maravilha, né? E aqui está a placa de vídeo já embalada Vamos tirá-la aqui para dar uma olhada Deixa eu colocar na frente da web aqui Beleza, ó Deixa eu tirá-la com o mínimo cuidado possível Tirei da embalagem, olha só Que delícia de placa, cara Olha aqui Os três fãs, beleza? O backplate dela Para não sujar os componentes, né? Para não danificar de alguma forma, né? Escrito gigabyte aqui Aqui é o que eu falo para vocês Que tem o LED, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Nesse gigabyte aqui Ela acende, dá para você colocar várias cores E tem o fanstop Quando os fãs dela estão parados Não estão exigindo nada de processamento, né? Eles ligam o que o fanstop Agora quando ela começa a rodar Ele já desliga, no caso, né? Aqui A gente só tem um pino Tá? Aqui, ó Um conector de oito pinos, tá? Ainda mais eu não preciso nem trocar minha fonte Uma de 500 watts Já aguenta tranquilamente A 1070 Isso que eu achei foda pra caralho, né? E aqui tem as conexões, né? Tá até com proteção aqui ainda, né? Vou só tirar aqui, mano Proteção para não pegar poeira, né? Nem nada disso aqui, né? Beleza? Aqui, essas são as conexões dela Se não me engano são, deixa eu ver DisplayPorts, né? Três DisplayPorts Uma HDMI, tá? E uma DVI, beleza? Essas são as conexões E a entrada PCI Express, certo? Maravilha Bom, eu vou estar testando ela aqui Na verdade eu quero que vocês deixem aí, galera Os jogos que vocês querem Para a gente estar fazendo o teste aqui Na 1070, tá? Pode ir colocando Os que eu tenho aqui já no PC instalado Eu vou estar fazendo o teste, tá? No caso eu adquiri essa placa de vídeo Porque ela não é própria Tipo pra Full HD, né? Ela é mais voltada pra 2.5K 4K nem rola jogar nisso aqui Vai rodar? Vai Mas a gente vai ter que abaixar Alguns filtros e outras coisas também, né? No caso eu posso estar fazendo o teste também Vocês vão decidir os testes aqui no canal, tá? Eu particularmente vou jogar em Full HD, cara Porque eu não tenho monitor 4K 2.5K Eu vou usar mais pra fazer os testes mesmo Aí se for HD Contudo no máximo A 970 já não tava aguentando, né? Então vamos ver se a 1070 aguenta aqui Mas eu vou estar trazendo mais testes Em outras resoluções Vocês que decidem, né, cara? Então deixa aí nos comentários Quais os jogos vocês querem Que eu já traga aqui no canal Eu posso estar fazendo uma bateria de testes Escolhendo os principais jogos De lançamento que teve agora, né? Aí eu faço pra vocês Pode ser mais vocês que escolhem aí Então eu vou colocá-la aqui no PC Pra ver como é que fica, né? Então é isso, galera Mais uma aquisição aí, né? Espero ficar pelo menos uns 2 anos com ela Creio eu, né? Porque o bicho foi tenso, velho E eu não vou trocar de placa tão cedo então, né? Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Lembrando que não vai parar Os vídeos da 760 e da 970 E serão 3 placas de vídeo no canal, tá? Eu vou fazer um vídeo também Perguntando qual vocês querem que eu priorize, né? Se é 760, 970 ou 1070, né? Depois a gente vê isso Mas beleza Esse era o unboxing básico aí Só pra mostrar pra vocês O material aqui, né? Que o pai adquiriu Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Dá aquele like Se inscreve no canal pra ajudar E até a próxima Falou, um abraço Valeu!